Ela chegou, ajoelhou, pra mim olhou, pediu por favor E o pai não negou, tu quer leitinho eu dou, tu quer leitinho eu dou Toma leitinho, toma leitinho, toma leitinho amor Toma leitinho, toma leitinho, toma leitinho amor Ela chegou, ajoelhou, pra mim olhou Pedi o favor, meu pai me negou Tu que é leitinho eu dou, tu que é leitinho eu dou Dá um maletinho, dá um maletinho, dá um maletinho, amor Dá um maletinho pesado Muma, mama, 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 mama Muma, mama, 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 mama O gerente mama todo mundo Pra beber leitinho quente Mama todo mundo Pra beber leitinho quente, leitinho quente DI情 Selen, manda pra ela Ei que fã que sana, solta putaria pra elas, iada 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 Solta putaria pra ela, iada Solta putaria pra elas, iada Ela chegou Ajoelhou Pra mim olhou Pediu por favor E o pai não negou Tu quer leitinho e eu dou Tu quer leitinho e eu dou Toma leitinho Toma leitinho Toma leitinho Toma leitinho, amor Toma leitinho e eu dou Toma leitinho Toma leitinho Toma leitinho, amor Ela chegou Ajoelhou Pra mim olhou Pedir favor, meu pai negou Tu quer leitinho, adoro Tu quer leitinho, adoro Toma um leitinho, toma leitinho, tomas leitinho, do mano Toma um leitinho pesado Mama 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 um papão Mama 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 o gerente Mama todo mundo pra beber leitinho quente Mama todo mundo pra beber leitinho quente Ela é funk insano, tá? Ela é funk insano, tá? Ela é funk insano, tá?